Quinzenalmente no Você Bonita, nosso querido Luiz de Moreto. Que bom estar de volta aí, Carol. O cara das tatuagens mais lindas. Nossa, mas é uma mais bonita que a outra, gente. Cada dia que ele vê, eu descubro uma nova. Eu falo, nossa, essa daí é nova. Eu tô querendo fazer, mas agora tem que esperar a pandemia acabar. Agora tem que esperar um tiquinho, mas são bonitas, viu? Depois você coloca lá nas suas redes sociais, o povo vai querer ver. Agora, brincadeira hoje não é de tatuagem. Nós vamos fazer receitas caseiras, só que a ideia é que a gente tente adivinhar se pode ou não pode colocar no cabelo o que é a receita proposta. Isso mesmo, a gente trouxe algumas receitas que eu vou dar o meu aval e as que eu não vou aprovar. Essa é uma opinião minha, que a gente testa. Eu, particularmente, a gente é profissional, mas a gente gosta de testar essas receitinhas que vocês buscam tanto na internet também. E vocês cobram tanto isso de mim, né, da gente aqui, que a gente sempre tá trazendo coisas novas pra vocês, né, Carol? Principalmente de receitinhas caseiras. E você tem ali bonecas com cabelos também naturais. Então, o Lu tem como testar tudo, tá? Testamos tudo. Por isso que a gente vai colocar em prática, eu vou tentar adivinhar, vamos ver se eu vou acertar igual o pessoal. A gente gosta. Não dá pra brincar muito com a Carol, porque a Carol sempre acerta tudo, né? Para, não, não. E não é nada combinado, hein? Não é, não é. Fique claro. Eu dei uma olhada na pré-pauta, eu só bati o olho, eu não fui além, porque eu quero... Os dedinhos estão na minha, a dela não tem. É, os dedinhos estão na minha, eu gosto de aprender junto com vocês. Vamos lá pra primeira receita. Então, mandem perguntinhas no arroba vocêbonitatv, faça a brincadeira comigo aí do outro lado. Vamos lá. Pra hidratação, vocês acham que pode ou que não pode? Uma colher de sopa de amido de milho, 100ml de água e uma colher de sopa de máscara de hidratação. Vamos lá, Carol. Por que essa receita que eu vou falar basicamente por que das receitas, tá? Tá. Independente se são aprovadas ou não, tá? O amido de milho, por quê? O amido de milho, a gente já sabe que ele ajuda a reter essa hidratação no fio, né? Tá. Então, a hidratação é o quê? A gente precisa de água dentro do fio. E o cabelo desidratado é quando ele começa a perder essa água. Então, a gente sabe que o amido de milho, ele ajuda nessa retenção de água. Agora, se pode ou não, se a gente vai aprovar ou não, a pergunta vai ser para você, Carol. Na verdade, a água ali é mais pra diminuir o amido, tá? Ela não tem função nenhuma, pra fazer tipo um mingauzinho ali, tá? E a colher de máscara hidratante é pra dar aquela potencializada maior na receita. O que você acha? Eu acho que pode. Será que pode? Eu, aqui ó, o meu pode aqui, ó. Eu passaria. Carol, é muito sem graça brincar com a Carol. Pode? Pode. Acertei! Acertou tudo. Mas sabe por quê que eu penso no amido de milho, que nem que você falou que é pra melhorar a hidratação? Eu já penso nele como ele é, como ele é fonte de carboidrato de amido, né? O nome já diz. Que ele incha, ele retém e incha. Então, pensei nisso no cabelo, ou seja, deixa o cabelo com mais volume, sei lá. Ajuda, não é nem por conta do volume, é por conta do pH dele. O que vai fazer? Vai ajudar com que esse cabelo fique selado e segure mais a hidratação. Ou seja, a água dentro do fio, que é o que a gente precisa. Então, pode. E vamos fazer? Pode. Onde está? Pega o... Esse daqui, ó. Esse aqui, vamos botar, espetar aqui. A Flavinha fez bonitinho aqui, ó. Fizeram bonitinho. Beijo pra Flavinha. Pronto. Tá lá. Então, gente, essa receitinha de amido de milho, pode, tá? A gente já trouxe aqui algumas receitas com amido de milho, mas tem muita coisa na internet, né, Carol? Então, assim, nem tudo que você vê dá pra seguir. Mas essa que a gente passou, depois a gente deixa disponível no Insta, né? E como passa? A Lu já ensina, então... Na verdade, assim, a ideia da água é exatamente essa. A gente fazer um mingauzinho, tá? Não passe com ele quente. Tá. Passe com ele... Espere ele esfriar, mas você não vai fazer aquele mingau grosso. É um mingau bem ralinho. Por isso que tem as medidinhas ali, depois a gente vai deixar disponível. Pra fazer essa base, né? Você vai acrescentar máscara nessa receita, mas você poderia não acrescentar. Você poderia colocar, igual nós já passamos, receita sem máscara com a base de amido de milho, tá? Esse amido vai trabalhar no cabelo e, no caso, associado à máscara de hidratação, melhor ainda. E pode pôr o... A Glaucia perguntou se pode pôr o amido direto na máscara. Melhor não? Não, não. Tem que ter água? A gente sempre... É, o legal é sempre diluir ele na água, fazer aquele mingauzinho mesmo. Muito bom, tá vendo? Tem amido aí, tem hidratante, pá, pode fazer. Vamos pra próxima receita, que eu tô animada. Para cabelos opacos. Ah, essa é boa, hein, Carol? Pode ou não? Pode. Quatro gotas de limão, quatro gotas de vinagre de vinho branco, meio litro de água morna. Essa é muito boa, Carol. É muito boa? É. Olha, eu vou dizer um negócio... Não, muito boa pergunta. Pergunta. Deixa eu só mostrar e já já você explica. Tem que ser o pequenininho. É, porque esse aqui eu deixei reservado por uma coisa bem... Viu pra mim, tá bebendo, vou passar no meu cabelo. Você acha que não, Carol? Não, vem pra mim. Eu amo limão. Ah, não é vinho? Tem o vinagre? Tem vinagre. Ah, entendi que era o vinho e o limão. Não, tem vinagre e limão. Ah, tá. Mas ainda assim com limão, não sei se eu passo não, gente. Você gosta de limão? Eu amo limão. Eu coloco limão em tudo. Eu também, mas no cabelo eu não coloco limão, não. Minha resposta... Eu não colocaria. E aí, Lu? Você tá certa. Não pode. Vou explicar por quê. Não, não. Eu não indico, vou te explicar por quê. A gente tem duas coisas bem ácidas, né? Que seria o limão e seria o vinagre. Ambos vão fazer o quê? Fechar a cutícula do cabelo, né? Só que a gente tá associando esses dois. Então, o que vai acontecer? Quanto mais você tem o cabelo ácido, igual nós já fizemos uma pautinha sobre a acidez do cabelo, quanto mais ácido o cabelo está, mais cutícula vai estar fechada e mais rígido vai ficar esse cabelo. Então, o que é o risco disso? Você usar isso em excesso a longo prazo, esse cabelo começar a quebrar. Entendi. Porque quanto mais rígido, maior é o risco pra ele quebrar. Por isso que a gente tem que sempre estar com esse pH do cabelo balanceado. Ele tem que estar mais ou menos nessa altura de neutro, pode até estar um pouco ácido, mas o excesso de acidez não é bom. Então, nesse caso, a gente teria que escolher entre um e outro... O vinagre. Eu indico que pode usar o vinagre, que ele é um neutralizante muito bom. Ele vai ajudar a dar esse brilho que a pessoa quer, mas não junto com o limão. Qualquer vinagre. Vinagre de maçã. Ali a gente colocou um vinagre de vinho. De vinho branco. Eu nem li o vinagre, eu vi só o vinho, foi bom, isso aí de vinho branco. O vinagre de maçã é o que é mais indicado pra gente usar. Então, se for usar vinagre de maçã. De maçã. Próximo na tela. Tô acertando, hein, gente? Máscara de recuperação. O que vocês acham? Pode ou não pode? Duas colheres de creme hidratante, uma colher de azeite de oliva e uma colher de café. Será que pode? Sabemos que azeite de oliva é muito bom, né? Porque é um óleo que a gente usa, né? Tanto na culinária quanto no cabelo também poderia usar. Eu tô dando dica demais, né? Você já acerta tudo e eu ainda fico dando dica, né? Eu acho que pode. Gente, eu tô falando, não dá pra brincar com a Carol. Se vai reconstruir, eu não sei, mas eu acho que pode. Eu vou te falar que pode. Na verdade, a função pode espetar aqui, Carol. Pode? Acertei? Acertou. Sabe por quê? O que que acontece? A ideia dessa máscara aqui também, com o café, é trazer a proposta do café pra auxiliar também na saúde do folículo capilar. O que que ele faz? A gente aqui colocou até o café solúvel, que é mais fácil, você dilui ele, né? E mistura na máscara. E ele é legal por quê? O que que o café vai fazer? Ele vai aumentar a circulação sanguínea do couro cabeludo. Consequentemente, a troca, tudo vai melhorar essa circulação. Então, o folículo vai, digamos que, fazer uma troca melhor de oxigenação. Porque ele tem cafeína e também. Isso. Que legal. Só que aí, ele, antes do preparo, não é a borra de café. Não, 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 não. Aqui, a gente colocou até a opção do solúvel, tá? Tá, é o pó. Mas pode fazer com café coado também, não tem problema. Boa dica do Lu. Então, pode, acertei um. Pode, tá vendo? Mais uma, hein, Carol? Uma, duas, três. Mais uma. Ai, 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 ai. Lavagem profunda. Refrigerante quanto baixo. Esse não entra nem na minha boca. Olha, ela pegou a maior, maior. A gente fez um maior. Carol, você é terrível. De jeito nenhum. Ela pegou o dedinho maior. Tô fora. Ainda mais com a Carol, que adora o refrigerante, né, Carol? É, amo. Faz o teste, joga aí na pia. Joga na pia aí. Gente, troquem. Olha agora a campanha, né? Vamos tomar mais chá e menos refrigerante, por favor. Isso não quer dizer que eu não conheça os trabalhos voluntários e muito legais de grandes empresas que tem como produtos o refrigerante. Verdade. Eu conheço, já pesquisei a respeito, acho incrível, mas ainda acho que a gente tem que trazer pro mercado produtos melhores. E pro cabelo também, né, gente? Onde já se viu passar refrigerante no cabelo? Para pra pensar. A gente tem um monte de química e, na verdade, químicas que a gente nem sabe o que tem aí dentro, né? Porque tem as fórmulas secretas, que eles estão, tão famosas as fórmulas secretas. Pois é. Então, assim, a gente tem um monte de corante. Gente, pelo amor de Deus. Os negócios. Não entrem nesse desespero de pegar qualquer coisa. Joguem na pia. Ah, pra pia é bom, porque vai desentupir a sua pia. É isso aí. Ela, não sei se ela é sobrinha de uma amiga. Ferrugem, muito bom pra tirar ferrugem. A menina, criança, ela parou de tomar quando ela viu o que aconteceu na pia. Eu já fiz essa experiência. Pega um parafuso e ferrujado e deixa de molho na Coca-Cola por um tempo. Jura? Falei o nome, perdão. Gente, deixa no refrigerante de molho pra ver. Vamos pro próximo que a gente se diverte, ó. Vamos lá. Reparação. Pode ou não pode. Dois copos de leite quente. Uma colher de mel. Um ovo. 200 gramas de iogurte. E uma colher de azeite. A Linda fala um ovo, né, Carol? Pensa só. Um ovo, a gente até tira. Bota super. Lembrando que a gente usa a gema sempre peneirada, né? Peneirada. Eu já vou dando as dicas. Não bota, não bota o meu cabelo, não. Eu não sei isso, não. Esse ovo com iogurte, que é mais com leite quente. Então pode espetar aí. Você tá certa. Eu aceitei? Leite quente. Leite quente que é o problema? Na verdade, o leite quente, ele vai fazer com que essa cutícula abra mais, né? Que a cutícula do cabelo fique mais aberta por conta do calor, né? Tá. Então assim, consequentemente, essa cutícula ficando aberta vai ficar o cabelo mais exposto a longo prazo também, né? Entendi. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente sempre, mesmo com as receitinhas caseiras, finalizar elas com o condicionador. Porque o condicionador tem o poder e o pH pra selar as cutículas do cabelo. Selando a cutícula do cabelo, você tá protegendo ele das ações externas, como poluição, excesso de calor, tudo isso. Então a gente teria que usar o iogurte. O iogurte, beleza, tá aprovado. O azeite. A gente tem receitas. O azeite também é um óleo vegetal que a gente pode usar nas receitas. E o ovo? O ovo, sim. Mas a gente sempre tem que usar a gema, que é a parte gordurosa dele, sem aquela peliculazinha pra não ficar com o cheiro de ovo. Então a gente sente aquele cheirinho de ovo no copo, imagina você passando e aquele cheirinho... A Glaucia tá lembrando das ovadas da escola. Nossa, eu tomei muito ovada. Muito ovada. Era legal, vaga. Deixa eu achar essas fotos. Era ovada com farinha. Nossa senhora, né? E quando eu entrei na faculdade? Escrevia, você tinha isso também no último dia de aula, a gente escrevia no uniforme o nome de todo mundo da classe? Dando muito, todo mundo assinava. Era muito gostoso e tem até hoje guardado, acredita? Boa época, louco, coisa boa. Ai, gente, isso tudo tem que passar pros nossos adolescentes, nossas crianças viverem essa... Dá saudade, né, Carol? Mas vai passar. Parênteses, desabafo, né? Acontece. Estamos ao vivo, os desabafos vêm e a gente fala. Vamos pra próxima. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba vocêbonita.tv. Nutrição, pode ou não pode? Duas colheres de maionese, duas colheres de azeite, três colheres de creme de tratamento nutritivo. Ó, vou te falar que se pá, se pá pode. Mas eu não boto sim maionese no meu cabelo. Pelo amor de Deus, Carol. Pode sim. Você acertou tudo, caramba. Não pode? Não pode. Eu achei até que maionese pudesse. Então, uma maionese no cabelo, para pra pensar. O que você vai ganhar com a maionese no cabelo? É uma gordura totalmente artificial. Começa por aí. O que você vai ganhar com a maionese no cabelo? Você vai ganhar um cabelo encebado e sem brilho. Porque a gordura artificial, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai te dar uma opacidade no cabelo. Tá? Então, tudo que tiver maionese, fuja. A gente vê umas doideiras aí. Eu já vi receita de maionese com abacate, com um monte de gordura junto. Abacate, super legal, super recomendo o abacate. Mas, gente, corta essa maionese. É isso mesmo. Come ela em outra. E põe lá no hot dog. Ela é pra comer, não pra pôr no cabelo, viu? Tá. Então, o que poderia, nesse caso, é... O azeite de oliva. O azeite de oliva. Sim, ele é um ótimo... E óleo de coco. Óleo de coco também. São óleos vegetais. Esses estão super aprovados pra você misturar nas receitinhas caseiras. Pode até misturar na máscara que você tem, uma máscara profissional ou não. Também vai dar uma bela ajudada. Eu vou tirar nota 10, olha lá. Vai, literalmente. Mas tem coisa que eu achei que era outra coisa, mas que eu não passaria no meu cabelo. Mas você quase errou da maionese. Quase. Definição de cachos. Pode ou não pode. 20 gramas de linhaça com 500 ml de água filtrada. Olha, essa só sobrou o pódio. Só sobrou um, né, Carol? Mas eu ficaria na dúvida. Ai, Pedrinho, tinha que ter feito uns a mais aqui. Tinha que ter deixado o refri por último. Porque eu já ia colocar um não certo mesmo aqui, ó. E o não grande ainda, ela pegou o maior que a gente tinha. O não grande foi pra gente colocar aqui uma atenção, tá bom, gente? Atentos. Então pode espetar. Pode espetar aí, ó. Super pode. E, na verdade, ele é super recomendado até pra cacheadas, pra definição de cacho. Tá? Porque, na verdade, não sei se você já viu, a linhaça, quando você deixa ela de molho na água, ela dá um gelzinho. Olha esse gel. Pedrinho, papelzinho, por favor. Papelzinho pro look. Eu adoro enviar a mão nas coisas aqui, né, Carol? No gelzinho, mas... Papelzinho, Pedrinho, pra mim, por favor. Então, ela dá um gelzinho, tá vendo, ó? E esse gelzinho, pra definir o cacho, é maravilhoso. Que legal. Porque, além dele deixar o cabelo com brilho, ele deixa esse cacho com um efeito mais duradouro do que coisas artificiais. Então as cacheadas, geralmente, conhecem bem esse gelzinho de linhaça. E não precisa remover? Não precisa remover, só quando for lavar. Ele pode ficar, obrigado, Pedrinho. Então, assim, faz, coa a linhaça. Isso, na verdade, você deixa de molho. Por isso que a gente deixou a medida certinha. Você vai deixar a quantidade de linhaça, deixa de molho, pode deixar na véspera, e no outro dia vai estar esse gel aqui, ó. É uma gosminha mesmo, gente, ó. Tá vendo? Olha que legal. É uma textura bem legal e bem fácil pra definir, ó. Aqui ela tá com a linhaça, né, ó. Mas fica um gel bem... Passa na mão, assim, toda e vai fazendo assim. Isso, vai amassando pra definir esses cachos. Gente, isso é uma receita boa e barata. Pra quem tem cacho, ó, pode fazer em casa que vai amar. E é um finalizador. É uma receita de finalizador. Não tem cheiro e vai deixar o cacho com bastante brilho e definição. Arrasou. Gostei. Esse eu não ia escutar, não. Vamos lá, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Sônia, um beijo, obrigada. Posso misturar óleo de rícino com babosa? Pode, pode sim. Esse tá certo? Pode. Na verdade, assim, o legal da babosa é você usar ela misturada em alguma coisa, tá? Então pode pegar um pouco de máscara capilar, ou até fazer uma mascarazinha com amido de milho. Tá. Pra ter aquela textura. E mistura babosa. Eu não recomendo colocar ela pura, direto no cabelo. Poder pode. Mas é melhor que você dê uma diluidinha nela. E pode acrescentar óleo de rícino, sim. Sem problema nenhum. Óleo de rícino, inclusive, ele é muito bom até pro couro cabeludo. Muito bom. Próximo na tela. Pode ou não pode? Obrigada, Paula. Um beijo. Qual a melhor forma de aproveitar a babosa? Só a parte transparente ou posso bater com casca verde e tudo? Peguem-me o rosto. Não. Somente a parte interna. Porque tem gente, inclusive a gente teve um relato aqui de uma telespectadora que falou que fez a receita com babosa, bateu tudo junto e o cabelo ficou uma caca. Não deu certo. A casca não pode. É. Você tem que tirar, abrir ela e tirar aquele gel de dentro, que é aquele gel que você vai usar, que é riquíssimo em aloe vera. É ele que você vai usar no cabelo. A casca não, gente. Por favor. Não pode. Próxima. Então pode? Não pode. Não pode. Gisele, um beijo. Obrigada. É verdade que lavar os cabelos com sabão em pó, tira as tinturas do cabelo. Pode ou não pode sabão em pó no cabelo, Lu? Meu Deus. Eu vou até abaixar aqui mesmo, Carol. Porque, gente, de onde que vocês tiram isso? Gente, que medo. Sabão em pó? Sabão em pó? Pelo amor de Deus. A gente sabe que a gente tem sulfato no shampoo, mas é balanceado pro cabelo. Gente, sabão em pó não pode. Não façam isso. Não coloquem sabão em pó no cabelo. De jeito nenhum. Não passem. Eu não vou nem falar o que ele causa. Porque não é pro cabelo. Gente, nós temos shampoo, temos produtos específicos pra isso. Não precisa. Lave com sabão de coco, mas não me passe. Porque sabão de coco vai fazer limpeza no couro. Se você quer fazer uma limpeza boa, passa o sabão de coco. Não tá errado. Antigamente usavam sabão de coco. É, sim. Mas, gente, e outra coisa que eu lembrei. Se tiver pet em casa, cachorro, gatinho, você não deixa nada de molho em balde. Pelo amor de Deus. Não, Glaucia. Eu e Glaucia já vivemos isso. Frederico uma vez, virou o balde. Deus me liga. Ele era pequenininho. Ele tomou tudo, toda hora. E a bagunça, né? E o medo, a gente chegou, tá tudo assim. Cuida, como já falo uma coisa, eu tô... De verdade. E cachorrinha da Glaucia também. Tomou tudo o negócio da bacia. Só pra ganhar uma internaçãozinha, né? Pra fazer aquela limpezinha. Eles apoiam e viram, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá pro próximo. Onde eu tô lembrando de várias coisas. Obrigada, Emílio. Um beijo pra você. Tem alguma receita caseira pra quem acabou de fazer luzes? Boa. Temos. Na verdade, assim, a gente pode seguir... Segue protocolo de restauração pra cabelos quimicamente danificados, né? Porque, assim, a gente precisa de dar uma agressividade, devolver proteína e queratina nesse cabelo. Então, o ideal é que você faça uma receita de nutrição e de restauração. Não precisa ser toda vez que lava, tá, Carol? Pode intercalar com hidratação. Nós temos vários protocolos no Instagram do Você Bonita. Se vocês voltarem os posts, vocês vão ver vários protocolos que a gente já fez e já deixou aqui. Coloca nos seus stories hoje o padrinho também. Vou colocar hoje, então. Vai estar lá nos stories do Lu. Vai lá pra vocês acompanharem. Aliás, já tá tudo aqui na tela pra você conhecer o trabalho do nosso querido. Neste momento, a gente sabe... O salão está fechado. Então, me procurem no Insta, né, Carol? Porque o telefone do salão tá ali, mas não está aberto. Põe tudo no Instagram nesse momento, tá? Arroba Luide Moreto com dois Cs. Arroba Luide Moreto com dois Cs. Mas eu vou deixar o telefone com vocês, que logo, se Deus quiser, vai abrir. 3, 2, 5, 6, 0, 1, 8, 4. 3, 2, 5, 6, 0, 1, 8, 4. Manda beijo, manda beijo. Manda beijo rapidinho pra Clarinha e pra Conceição, que é o seu meu braço direito e esquerdo lá no salão. Morrendo de saudade de vocês. Beijo meu, querido. Beijo. Obrigado, Carol. Tchau.